Vai Tô fundo Pulou um pouquinho antes Boa, boa Boa Bem Uh Rodou Não, você tem que rodar esquilo Olha esquilo, mas você tem que rodar eu acho Acho melhor você continuar rodando Não, vai ficar muita gente de fora Volta um, volta um, volta um Não esquilo, pode voltar Ajuda Ajuda Curta Bem Boa Maurício Rodou Elayne Vai Elayne, confio em você Boa Tá gravado Gostoso Oi 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 Elayne Oi Mas ainda não sobe É que o Rogério e o outro ficou atrás Tá muito colado Paulinho Muito colado ali Passou 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 Vai Vai Boa habilidade. Boa habilidade. Boa habilidade. Curta. Boa! Por que você vai falar? Tá tudo filmado. Paulinho, I believe. Tô fundo. Faz. Bem! Pouca coisa. Pouca coisa. Boa. 10 10 10 10 10 Uh! Obrigado! Vai Hiroshi Bem Eu! Boa! Roda não! Roda não! Vai! Boa! Vai passar! Boa! 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 Ia cair ali ó! Ou ia ali ou ia aqui! Fica ali né, você tem que ficar! Aí roda mais uma! Peraí, peraí, peraí! Boa! É velho! É velho! É a idade! É velho! É velho! Boa! 13A Boa! Boa! Fechar em Paulinho! Eu acredito! Boa! 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 acabou! Boa! Acabou? Você virou agora ou você? Já tava! Já tava? Então acabou! Se inscreva no canal.